Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Gata na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só rir pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os bebos do meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Gata na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só rir pra mim não chorar Você foi longe e machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velã e a macabira Quem é você pra derramar meu luz Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os verbos do meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os verbos do meu velho vassoural Música 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 Você chegou bem devagarinho No meu olhar Parecendo um bicho mansinho querendo se aconchegar O meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar O meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito E agora já não tem mais jeito Anjo amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar e a paixão A razão manda soltar e a paixão manda prender O ciúme quer matar e a saudade quer doer A cabeça quer pensar mas o amor só quer você Quando bate o coração tudo pode acontecer A razão manda soltar e a paixão manda prender O ciúme quer matar e a saudade quer doer A cabeça quer pensar mas o amor só quer você Você chegou bem devagarinho no meu olhar Parecendo um bicho mansinho querendo se aconchegar O meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Anjo amor e haja peito pra você morar O meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Anjo amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração tudo pode acontecer A razão manda soltar e a paixão manda prender O ciúme quer matar e a saudade quer doer A cabeça quer pensar mas o amor só quer você Quando bate o coração Quando bate o coração tudo pode acontecer Quando bate o coração tudo pode acontecer A razão manda soltar e a paixão manda prender O ciúme quer matar e a saudade quer doer A cabeça quer pensar mas o amor só quer você Música 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 Atenção senhores vaqueiros vão se preparando que logo mais vocês serão chamados Música 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 Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o coração lhe diz que não quer ficar só E o vaqueiro aperreado, deixando lá o boi no chão Desapeia do cavalo, sai correndo pro salão Vai puxar rabo de saia, ele não quer ficar só Leva zero lá na pista e marca ponto no forró Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o pensamento do vaqueiro é no forró Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o coração lhe diz que não quer ficar só É na festa do vaqueiro que tem tudo do melhor Tem cavalo e vaquejada, tem mulher e tem forró E o vaqueiro aperreado, com aquela indecisão Tem disputa lá na pista e tem mulher no forrózão Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o pensamento do vaqueiro é no forrózão Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o coração lhe diz que não quer ficar só E o vaqueiro aperreado, deixa lá o boi no chão Desapeia do cavalo, sai correndo pro salão Vai puxar rabo de saia, ele não quer ficar só Leva zero lá na pista e marca ponto no forrózão Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o pensamento do vaqueiro é no forrózão Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o coração lhe diz que não quer ficar só Vai valer o boi, isso é bem melhor Mas o coração lhe diz que não quer ficar só Mas o coração lhe diz que não quer ficar só Mas o coração lhe diz que não quer ficar só Esse forró que eu tô cantando é pra te ganhar É pra te dar um cheiro, não perder a vez É pra chegar primeiro, é bem balançado É muito mais forró Não chega a sair tão agitado Quanta força que emana do meu coração Que tá batendo no meu peito Mas eu te pego de jeito nessa escuridão Se eu não sair daqui contigo Eu juro com Deus que eu brigo e faço até chover Acabou tudo no segundo Brigo com Deus e o mundo pra ganhar você Eu quero apenas te mostrar minha paixão Fugir das asas negras da desilusão O bom do amor é quando a gente encontra alguém Que sempre quis Porque no amor tudo que importa é ser feliz Esforro que eu tô cantando é pra te ganhar É pra te dar um cheiro, não perder a vez É pra chegar primeiro, é bem balançado É muito mais forró Não chega a ser tão agitado Quanta força que emana do meu coração Que tá batendo no meu peito Mas eu te pego de jeito nessa escuridão Se eu não sair daqui contigo Eu juro com Deus que eu brigo e faço até chover Acabou tudo no segundo Brigo com Deus e o mundo pra ganhar você Eu quero apenas te mostrar minha paixão Fugir das asas negras da desilusão O bom do amor é quando a gente encontra alguém Que sempre quis Porque no amor tudo que importa é ser feliz O bom do amor é quando a gente encontra alguém Porque no amor tudo que importa é ser feliz O bom do amor é quando a gente encontra alguém Porque no amor é quando a gente encontra alguém Você é tão bonzinho Vou lhe pedir um favor Venha me ajudar Que eu preciso encontrar um verdadeiro amor Venha me ajudar Que eu preciso encontrar um verdadeiro amor São João, São João, Carmeirinho Você é tão bonzinho Vou lhe pedir um favor Venha me ajudar que eu preciso encontrar o verdadeiro amor Sei que ninguém é perfeito, são muitos meus defeitos Mas tenho muito amor pra dar Venha São João depressa trazer nessa festa um alguém pra me amar Venha São João depressa trazer nessa festa um alguém pra me amar São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho, vou lhe pedir um favor Venha me ajudar que eu preciso encontrar o verdadeiro amor Sou João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho, vou lhe pedir um favor Venha me ajudar que eu preciso encontrar o verdadeiro amor Sei que ninguém é perfeito, são muitos meus defeitos Mas tenho muito amor pra dar Venha São João depressa trazer nessa festa um alguém pra me amar Venha São João depressa trazer nessa festa um alguém pra me amar Vem, 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 vem. Um passarinho aqui pousou, aliviou a solidão Depois fugiu, deixou saudade Essa cidade nesse escuro, essa mentira, esse muro Essa barreira entre a verdade Chegou e revirou seu ninho, me deixou em desalinho Afrontou com o meu coração Fiquei sozinho nessa história sem ter dia Sem ter hora pra acabar com a solidão Fiquei sozinho nessa história sem ter dia Sem ter hora pra acabar com a solidão Eu vou sair, eu vou buscar e encontrar Fazer você me acompanhar Voar de novo em seu prazer Vou lhe prender e em suas asas dar um nó Pra nunca mais eu ficar só No seu lençol adormecer Um passarinho aqui pousou, aliviou a solidão Depois fugiu, deixou saudade Essa cidade nesse escuro, essa mentira, esse muro Essa barreira entre a verdade Chegou e revirou seu ninho Me deixou em desalinho Afrontou com o meu coração Fiquei sozinho nessa história sem ter dia Sem ter hora pra acabar com a solidão Fiquei sozinho nessa história sem ter dia Sem ter hora pra acabar com a solidão Eu vou sair, eu vou buscar e encontrar Fazer você me acompanhar Voar de novo em seu prazer Vou lhe prender e em suas asas dar um nó Pra nunca mais eu ficar só No seu lençol adormecer Um passarinho aqui pousou, aliviou a solidão Depois fugiu, deixou saudade Essa cidade nesse escuro, essa mentira, esse muro Essa barreira entre a verdade Chegou e revirou seu ninho Me deixou em desalinho Afrontou com o meu coração Fiquei sozinho nessa história sem ter dia Sem ter hora pra acabar com a solidão Fiquei sozinho nessa história sem ter dia Sem ter hora pra acabar com a solidão Eu vou sair, eu vou buscar e encontrar Fazer você me acompanhar Voar de novo em seu prazer Vou lhe prender e em suas asas dar um nó Pra nunca mais eu ficar só No seu lençol adormecer No seu lençol adormecer Minha vida inteira desabando E você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nesse eterno padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa vegetar Pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Se Deus há quem decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Minha vida inteira desabando Desabando e você me torturando E você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nesse eterno padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa vegetar Pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Se Deus há quem decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Minha vida inteira desabando E você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nesse eterno padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa vegetar Pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Se Deus há quem decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você O melhor da poesia Cantada no mundo Melhor da beleza pura de um luar Onde a natureza respira profundo Do chão do sertão do meu lugar Se chovesse, ficasse tudinho molhado Não tinha deixado meu sertão torrar Esse dom que o nordeste tem desde o passado Faz o nordestino viver a cantar Mas com toda a riqueza desse mundo Nosso povo não queria sair Padecer num sofrimento profundo Só porque nós queremos existir Sertão é nordeste brasileiro E nada queremos do estrangeiro As coisas mais nossas são beleza Amor, poesia e natureza É certão O melhor da poesia Cantada no mundo Melhor da beleza pura de um luar Onde a natureza respira profundo Do chão do sertão do meu lugar Se chovesse, ficasse tudinho molhado Não tinha deixado meu sertão torrar Esse dom que o nordeste tem desde o passado Faz o nordestino viver a cantar Mas com toda a riqueza desse mundo Nosso povo não queria sair Padecer num sofrimento profundo Só porque nós queremos existir Sertão é nordeste brasileiro E nada queremos do estrangeiro As coisas mais nossas são beleza Amor, poesia e natureza É certão É certão Que o amor tem um carinho tão gostoso É tão furioso Deixa a gente apaixonado É um chacun com agarrago Quero ver o teu amor se derreter Quem vai fugir da brincadeira O pega-pega na cintura Balançando a tanajura Até quarta ou quinta-feira Quero ver o teu amor se derreter Quero ver quem vai fugir da brincadeira O pega-pega na cintura Balançando a tanajura Até quarta ou quinta-feira Teu amor tem um carinho tão gostoso É tão fogoso, deixa a gente apaixonado É um xambique, um agarrado, venerado Que a gente fica grudado, mole, quase desmaiado É um xambique, um agarrado, venerado Que a gente fica grudado, mole, quase desmaiado Teu amor tem um carinho tão gostoso É tão fogoso, deixa a gente apaixonado Quero ver o teu amor se derrever Quem vai fugir da brincadeira O pega-pega na cintura, balançando a tona jura Até quarta ou quinta-feira Quero ver o teu amor se derrever Quem vai fugir da brincadeira O pega-pega na cintura, balançando a tona jura Até quarta ou quinta-feira Teu amor tem um carinho tão gostoso É tão fogoso, deixa a gente apaixonado É um chame, um agarrado, um peneirado Que a gente fica coitado, morre quase desmaiado É um chame, um agarrado, um peneirado Que a gente fica coitado, morre quase desmaiado Teu amor tem um carinho tão gostoso Quero ver o teu amor se derreter Quem vai fugir da brincadeira O pega-pega na cintura Balançando a tanajura Até quarta ou quinta-feira O teu amor se derreter Quem vai fugir da brincadeira O pega-pega na cintura Balançando a tanajura Até quarta ou quinta-feira O teu amor se derreter Até quarta ou quinta-feira Se inscreva no canal 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 Tu que és valente homem do interior És nordestino, devoto de paz inciso A tua sina é mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luiz Gonzaga, majestade do Baião Fez no forró uma folia brasileira Cabra da peste, lampião, rei do cangaço Esse sim foi cabra macho, não deu mole não senhor Rezo pro santo de cima me ajuda Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida do zapumba eu não sei me controlar Meu verso é a minha forma de expressar Amo essa gente que aqui é o meu lugar Meu canto é forte e ecoa como um grito Meu nordeste brasileiro, minha sina é te amar Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Tu que és valente homem do interior És nordestino, devoto de padecício A tua sina é mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luiz Gonzaga, majestade do baião Fez do forró uma folia brasileira Cabra da peste, lampião, rei do cangaço Esse sim foi cabra macho, não deu mole, não senhor Rezo pro santo de cima me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida do zapumba eu não sei me controlar Meu verso é a minha forma de expressar Amo essa gente que aqui é o meu lugar Meu canto é forte e ecoa como um grito Meu nordeste brasileiro Minha sina é te amar Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Sou caboclo sonhador Sou caboclo ser Com meu sonho de menino Amo essa gente que aqui éima A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Jogaram pimenta no salão Na hora que o baile ia começar Dançavam chorando todos os convidados O noivo e a noiva não estavam lá, por quê? Pimenta nos olhos do solterre fresco Pimenta nos olhos do solterre fresco Pimenta nos olhos do solterre fresco Lá pra meia-noite gritaram na porta Sou dono da casa, me paguem a cota E um dançarino pulou de mau jeito E disse sujeito eu não sou de lorota, por quê? Pimenta nos olhos do solterre fresco 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 Lá pra meia-noite gritaram na porta Sou dono da casa, me paguem a cota E um dançarino pulou de mau jeito E disse sujeito eu não sou de lorota, por quê? Pimenta nos olhos do solterre fresco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL